Bom dia, meu chefe. O senhor está achando dessa atividade do César Itinerante diretamente aqui para a nossa cidade, São Luís Gonzaga? Ivan, você está achando bom assim, trazendo atendimento para as pessoas? Para a ONG, e sempre, para qualquer tipo de doença, é a oportunidade dele vir. Cuidar da saúde? Cuidar da saúde dele. Eu não sou um que hoje não vê, mas amanhã talvez eu venha. Mas o senhor já passou ali para o pediatra, já passou no clínico geral, já passou aqui na oftalmologia. Começa lá pelo pediatra, aí vem para cá para o clínico geral, tem aqui a oftalmologia, aqui tem de tudo. O que o senhor acha que passar? Olha tudo é. Cuidado, seu carocinho, a gente tem que cuidar da saúde. Olha lá! Quem é? Ele não, rapaz. Rapaz, porra. Tu é não? Ele não. Porra, rapaz. Esse aqui é? Ah, é tu? Quem é? Ai, não. É tu não? É não. Mas tu disse que era aquele ali. Não, não. Tu falou. Quem é? Ah, tu me enganou. Tu ia fazendo apanhar. Tu falou. Tu falou. Tu disse que era aquele. Tchau, gente. Tchau, tchau.